Boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo da Matemática Simples. Hoje vamos aprender a somar frações. Ora bem, quando nós estamos a somar frações, temos que tomar atenção aos denominadores. Isto porquê? Porque nós só podemos somar frações uma com a outra se tiverem o mesmo denominador. Aqui temos um 3, aqui temos um 4 e portanto temos que pôr isto ao mesmo denominador. Para isso, vamos achar o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4. Ok? E o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4 é, vamos ver, vamos achar os múltiplos do 3 e vamos achar os múltiplos do 4. Então, os múltiplos do 3 é o 3, o 6, o 9, o 12, o 15 e por aí fora. É o 3 multiplicado pelos números naturais. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4, 3 vezes 5 e por aí fora. São infinitos. Os múltiplos do 4 são o 4, o 8, o 12, o 12 e o 12. O 16 e por aí fora. Ok? Então, nós já conseguimos ver aqui na lista dos múltiplos de 3 e dos múltiplos de 4, qual é o mínimo múltiplo comum entre eles. Ou seja, qual é o número que é comum. O 3 não é comum, o 4 não é comum, o 6 não é comum, o 8 não é comum, o 9 não é comum, mas é comum o 12. Está numa lista e está no outro. E, portanto, este é o menor número que é comum, que é múltiplo comum entre o 3 e o 4. Então, o mínimo múltiplo comum entre o 3 e o 4 vai ser o 12. Agora, para somarmos estas frações, então aqui vamos multiplicar por 4 e aqui vamos multiplicar por 3. e isto vai dar 4 vezes 2, 8, 4 vezes 3, 12 e não se esqueçam do sinal de menos aqui, menos. Agora, mais 3 vezes 1, 3, sobre 3 vezes 4, 12 e isto é igual. Já sabemos que vamos dar, na soma, vamos dar o mesmo denominador e somamos os numeradores. Então, fica menos 8, mais 3, sobre 12, que é igual a, menos 8 mais 3, o que fazemos? Subtraímos, são sinais diferentes, são sinais diferentes, estamos numa soma ou numa subtração, são sinais diferentes, o que fazemos é, subtraímos o 8 e o 3 e damos o sinal do maior, que é o menos, sobre 12. E isto é igual, agora, menos 8 menos 3, dá 5, sobre 12. E este é o resultado final, porque nós não conseguimos reduzir mais esta fração. Bom pessoal, eu espero que tenham entendido como é que somamos ou subtraímos frações. Temos que reduzir ao mesmo denominador. Para isso, vamos achar o mínimo múltiplo comum entre eles. Multiplicamos a fração pelo número que multiplicado pelo denominador vai dar o mínimo múltiplo comum. Neste caso, foi 12. E depois, o que fizemos foi, damos o mesmo denominador e somamos os numeradores. Neste caso, vai dar menos 5, sobre 12. Obrigado, até breve.